Olha ele aí! Rony para o Palmeiras! Marcando pela segunda vez e pra valer um, ferrocidade! Assim o Palmeiras vai encontrando espaços e de novo com a dupla, Rony e Dudu. Dudu e Rony, boa batida pelo Danilo, você vê que o Dudu, inteligente, craque que é, toca de lado, toca de letra, Rafael Veiga, essa peça que é fundamental na engrenagem do Abel. Olha a assistência, a bola que ele rola, avança pro Rony e agora não tinha posição de impedimento, não havia toque no braço, nada que impedisse o Rony de entrar rasgado pelo meio. Ele, Rony, a cambalhota e o gol do Palmeiras.